Muito bom dia, bom dia a todos, nós estamos entrando no ar com o nosso programa de todas as manhãs aqui do nosso canal do YouTube, Fábio Nunes, locutor, e também do Facebook. É um prazer mais uma vez ter você, ter a sua companhia, ter a sua audiência, você aqui comigo, sempre ouvindo as mensagens, colocando seu comentário, comentando também. Isso é muito legal, muito bacana, muito obrigado mais uma vez por estar com vocês, por vocês todos os dias me acompanharem e acreditamos que temos ajudado muitas pessoas, levantado muitas vidas. Bom, hoje eu vou contar uma história. Sabe, ontem eu estive no centro da minha cidade, fui pagar algumas contas. Então, me esbarrei com um moço vendendo água e refrigerante e aquele moço me parou. E pediu para que, se eu queria comprar uma água ou refrigerante, então eu pedi uma água. No momento em que ele desceu a caixa e apoiou no chão, eu notei que havia algo diferente ali. Existia algo diferente amarrado naquele isopor azul. Ali naquela caixa que estava cheia de bebidas, tinha uma chupeta, um bico de uma criança amarrado ali. Em uma tentativa até de descontrair o moço, eu perguntei se aquele moço estava vendendo chupeta e se a procura estava boa. Nesse momento, ele riu junto comigo e me explicou o porquê daquele bico daquela criança estar amarrado ali naquela caixa de isopor azul. Ele me disse que alguns, alguns meses atrás, havia nascido a sua filha, a Mirela. E que amarrou a chupeta, aquele bico ali, para que quando os ombros dele doessem pelo peso da caixa, quando as pernas tremessem, quando não tivesse onde sentar ou quando não tivesse conseguido vender, ele não desanimasse de jeito nenhum. Ele disse que quando sempre isso acontece, isso acontece sempre, até porque é um trabalho cansativo. Ele disse, olha, que a chupeta amarrada ali era uma motivação para ele trabalhar, continuar firme no trabalho. E para finalizar, aquele moço me disse, até me marcou, né, que sempre sai de casa com apenas uma coisa na cabeça, ele não volta para casa com a derrota. Ele não se contenta com o empate. Ele só volta para casa com a vitória. Sabe, e depois disso eu comprei um refrigerante, comprei água, enfim. Mas analisando as suas palavras daquele homem, né, às vezes, minha gente, nós temos tanto e não percebemos. Reclamamos da vida, reclamamos de certas situações que nos acontecem, ou até mesmo do nosso trabalho. Do nosso cotidiano, muitas vezes, nós reclamamos, né? Olha, reclamamos às vezes das coisas que precisamos fazer, da correria do dia a dia. Mas nós temos tudo o que precisamos e acabamos esquecendo de agradecer. Às vezes, nós temos até mais do que nós precisamos. Então, me esbarro aqui nesse pensamento que nós temos que aprender a valorizar o pouco para merecer o muito. Então, minha gente, antes de reclamar da vida, antes de você reclamar da vida, né? Tem muita gente que tem pouco no bolso, mas muito no coração. A diferença está entre o valor que você dá às coisas. Eu gostaria que você refletisse nessa mensagem. Um grande abraço e um bom dia a todos!